Bora se inscrever aqui no meu canal e já deixa aquele likezinho aqui pra super me ajudar Oi oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje vamos ter mais uma personalização maravilhosa que eu espero de coração que vocês gostem. Se tu gosta desse tipo de conteúdo já aproveita e deixa o teu like aqui pra mim que isso me ajuda muito, beleza? E hoje eu tô com esse bonitão aqui, é o Samsung A54 modelinho 5G, lembrando que já saiu o vídeo de unboxing dele aqui no meu canal, lembrando também que é o meu mais novo Samsung do momento e em breve vamos ter vídeo de unboxing das capinhas dele por aqui também. E no momento ele tá sem capinha, já vou selecionar uma capinha pra super combinar com a purse que eu quero pra hoje. E gente, olhem só o que eu fiz. Eu selecionei essa capinha transparente dele que eu já mostrei no vídeo de unboxing, é aquela de acrílico, sabe? Só que eu adicionei esse popsocket fofinho que eu tinha por aqui e também essa correntinha aqui como fone strap que eu tô simplesmente apaixonada, ficou sinceramente incrível, né? E bora aplicar essa capinha linda nele, então. E como eu falei pra vocês, eu tô prezando muito pelo cuidado de aplicar capinha no celular, porque eu até já perdi uma capinha tirando e aplicando errado, sabe? Quebrou aqui do ladinho e isso não é legal, né? Capinha aplicada, eu tô amando esse pone strap aqui super fofinho, né? E agora vamos passar então pra nossa perso de hoje. Lembrando que eu tô com tema padrão, ícones de acordo com as paletas de cores, inclusive essa cor aqui eu mesmo fiz inscrições pelo Temi Park, tá muito incrível, né? E eu vou começar vindo aqui no Pinterest pra procurar inspirações pra perso de hoje. E lembrando sempre que esse aqui é o meu perfil no Pinterest, já aproveita e me segue lá se tu ainda não me segue, é aqui que eu deixo todas as imagens que eu utilizo no meu celular, várias personalizações e dicas aqui pra vocês também. E hoje eu quero uma tela inicial mais clean, vou pesquisar por tela inicial da cor branquinha, pra gente ver as inspirações que a gente encontra. Eu amo pesquisar aqui no Pinterest porque tem várias personalizações lindas pra todos os gostos. E gente, encontrei essa personalização aqui no Pinterest, olhem só que coisa mais linda, tô simplesmente apaixonada. Só que aqui eu não sei se a pessoa utilizou um pacote de ícones ou as paletas de cores, né? Eu vou tentar descobrir. E todos os elementos que eu utilizava, deixando uma pastinha separada aqui no Pinterest pra vocês. E eu também encontrei essa tela de bloqueio aqui, simplesmente maravilhosa, que eu vou tentar me inspirar nela também. Elementos salvos, eu vou começar vindo aqui na galeria e vou selecionar essa imagem pra ser a minha telinha inicial. Eu não vou aplicar nenhum teminha, tá gente? Só um pacote de ícones, mas se vocês quiserem, pode aplicar teminha completo. Aqui vou dar um concluído. E essa imagem bem discreta, bem clean, eu vou definir pra minha telinha de bloqueio. Aqui, a partir do Android 13, a gente pode selecionar uma fonte gracinha. Lembrando que essas últimas aqui são do Android 14, tá? Eu vou selecionar essa aqui, que é bem parecida com a nossa inspiração. Eu acho até que utilizou essa aqui mesmo, né? Aqui é o formato que a gente pode escolher. E aqui são as cores. Se vocês quiserem, pode ser essa aqui de acordo com o papel de parede, ou lá no fim, fazer a própria cor de vocês. Eu vou adicionar um cinza mais clarinho, olha só que lindo que ficou, né? E aí se vocês quiserem também completar com as notificações, pode deixar sem nenhum, ícones ou detalhes. Hoje eu vou deixar como detalhes e vou aumentar aqui um pouquinho, olha só. Aqui é a frasezinha de informação do contato, que eu vou deixar assim, olha só. Já mostrei várias vezes aqui pra vocês vocês, como eu faço. Eu utilizo esse teclado aqui, Face Moji, que tem vários códigos, fontes diferentes pra gente personalizar o nosso celular. Tudo prontinho, dá um concluído lá em cima. E pra complementar a nossa telinha de bloqueio, a gente pode estar utilizando os módulos oficiais da Samsung. Lembrando que eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando a baixar e instalar cada um deles. A gente pode utilizar o Good Lock ou o Fine Lock, os dois têm a mesma função, porém o Fine Lock que aceitem mais celulares da Samsung. Eu vou vir aqui pelo Good Lock mesmo. Vou precisar do Lockstar, também já fiz um vídeo aqui ensinando a baixar ele. Vamos ativar pra funcionar, lembrando que se não quiser mais, é só desativar ali em cima. E aqui como vocês já devem saber, a gente pode estar posicionando melhor o relógio, as notificações, o player de música. E é aqui que eu deixo essa informação de contato em cima do relógio pra dar um charme. Vou pressionar aqui na frasezinha de desbloquear, que é a nossa informação de contato também, tá? E aqui do ladinho a gente pode selecionar a cor. Olha só que incrível. A mesma coisa, o cadeadinho em forma decoração. Vou tentar deixar tudo na mesma cor pra combinar. E aqui, se vocês quiserem, pode estar mudando os ícones, tá? Eu vou deixar assim mesmo pra ficar mais neutro. E aí, gente, dando um clique na telinha de bloqueio, vai ter a opção de adicionar o widget. A gente pode procurar pelo clima. Olha só, tem várias opções aí da previsão do tempo. Eu vou selecionar essa opção aqui e é só adicionar. Seleciono o tema branco ou preto, eu vou deixar totalmente transparente e salva. E aqui ainda a gente pode decidir o tamanho, olha só. Sempre nesse padrão aqui, quadradinho, tá? Nesse limite. Pra ficar bem parecida com a nossa inspiração, eu vou jogar aqui pro ladinho e novamente, vou adicionar outro widget. Dessa vez, eu vou selecionar do relógio da própria Samsung também. Esse aqui de alarme mesmo, é só adicionar. Novamente, seleciono um alarme aí da preferência e seleciono o teminha. Eu também vou deixar transparente e salva. E aí, é só salvar. Agora, eu vou fazer movimento de pinça aqui na telinha, vendo os teminhas da Samsung. Vou vir aqui na categoria ícones e selecionar uma opção gratuita que seja da minha preferência. Selecionei esse aqui pra mim. Olhem só que gracinha, bem clean, branquinho. Ele é totalmente gratuito. Já baixei pra mim, agora é só aplicar. Eu vou remover essas pastinhas aqui. É só selecionar todas de uma vez só, assim mesmo. E pressione em remover. Lembrando que isso aqui só é possível porque eu utilizo a gavetinha de aplicativos, tá gente? Não tem perigo de excluir nenhum aplicativo. E também já vou remover esse widget que eu não vou precisar mais. Vou selecionar alguns ícones aqui da gavetinha de aplicativos. A gente pode tá selecionando assim, olha só. E jogar pra nossa telinha inicial. E prontinho, tentei deixar somente esses ícones personalizados do pacote de ícones. E esses ícones aqui, gente, eu vou remover. Claro que é totalmente opcional. Esses aqui eu mesmo vou personalizar. Eu descobri assim só, né? Não sei se foi assim que a inspiração fez. E aí, pra isso, faz movimento de pinça. Vem aqui em widgets e pesquisa pelo Shortcut Maker. É esse aplicativo aqui totalmente gratuito lá na Play Store. É só baixar. E a gente precisa fazer assim como widget pra não ficar com marca d'água, tá? Essa opção mesmo joga pra telinha. Aplicativos. Pode tá pesquisando aqui pelo aplicativo que quiser personalizar. Aqui pode trocar o nomezinho do aplicativo e aqui em ícone. Imagem da galeria. Vou selecionar esses ícones mais escuros que eu mesmo fiz e vou tá deixando lá no meu Pinterest pra vocês. Olha só que incrível, né? Tenta centralizar aí certinho de acordo com a preferência. Dá um ok ali em cima. E aqui em estilo, seleciona esse formato aqui pra parecer que são as paletas de cores da Samsung, né? E aí dá um ok em cima. Pressiona em criar atalho e tá prontinho. Olha só que efeito lindo. Vou fazer isso com mais três ícones, tá? É o mesmo passo a passo sempre. E prontinho, já personalizei os meus ícones. Ficou uma fofura, né? Agora vamos adicionar os nossos widgets. Pra isso, também faz movimento de pinça. Vem aqui em widgets e vou utilizar hoje o Asteric Widgets. É esse aplicativo aqui. Também totalmente gratuito lá na Play Store. É só baixar. Essa opção joga pra telinha. Aqui vou selecionar somente a opção de foto. Vai ali no maisinho. Selecionei a minha primeira fotinho. Dá um ok. Se vocês quiserem, pode selecionar um formato. Ou então pode fazer assim como eu. Deixar arredondar a bordinha, olha só. E aí é só adicionar. Ficou muito perfeito, né? Vou fazer meu próximo widget do mesmo jeitinho. E prontinho, já adicionei essa fofura. Agora eu vou posicionar melhor o meu widget assim mesmo. Lembrando também, né, gente, que eu tô utilizando essa grade da tela inicial. 4x6. Deixem assim pra deixar igual o meu. Agora vou adicionar mais dois widgets. Um da própria Samsung e o outro da Play Store. O primeiro vai ser de Clima, que é esse novo que chegou pra Samsung, Clima e Relógio do Android 14. É só jogar pra telinha. Se quiser, pode ficar pressionando. Vai nas configurações e pode estar personalizando. E novamente, aqui em widgets, eu vou pesquisar por YouTube Music, que a gente baixa lá na Play Store, tá, gente? Ele não vê no celular. Essa opção aqui, joga pra telinha e também já seleciona a opção que quer. E aí é só adicionar uma música pra super combinar com o nosso teminha. Olha só que incrível, né? Tô super apaixonada. Pra completar, a gente pode vir aqui em paleta de cores, tá, gente? E selecionar uma cor mais pra combinar, né? Tá muito rosa. Então a gente pode selecionar algo mais básico. Eu vou adicionar essa cor aqui mesmo e pressione em aplicar. E aqui desativa a opção de aplicar os ícones, senão vai sair o nosso pacote de ícones fofinho. E de resultado final, meu Samsung A54 ficou assim. Olha só que perfeição, né? Tô amando esse PopSocket bem fofinho. Já a minha telinha de bloqueio vai ficar assim. Olhem só que coisa mais linda, muito perfeita, bem parecida com a nossa inspiração de hoje, né? Eu adicionei uma música pelo Spotify e com Android 14 vai ficar assim, com esse efeito maravilhoso. Apreciem essa perfeição, eu tô simplesmente apaixonada. Eu amei esses widgets super diferentes. Já a minha telinha inicial ficou assim. Eu achei muito perfeitinha. Se vocês quiserem, pode tá adicionando outros widgets, tá no lugar desses aqui. Mas eu tô simplesmente apaixonadinha nesse aqui. Ficou muito fofinho e muito clean ao mesmo tempo. Arrastando pra cima, eu acabei deixando assim a biblioteca de aplicativos, né? E vindo aqui nas mensagens SMS da Samsung, eu adicionei essa imagem de fundo. Olha só que fofurinha. Essa cor aqui dos balõezinhos ficou de acordo com as paletas de cores que eu escolhi junto com vocês. E assim vai ficar o nosso teclado da Samsung. Olhem só que perfeição, né? Eu amei esse tom. Já pra quem não tem Samsung ou pra quem não tá gostando do teclado, eu vou indicar hoje o teclado do Google, que é esse aqui. Eu montei esse teminha também super lindo. É a mesma imagem de fundo aqui que a gente utilizou, olha só. Vou pressionar em editar aqui só pra vocês verem. Eu utilizei essa parte de baixo aqui do wallpaper. Transparência em 76% mais ou menos. E ativei as bordinhas nas teclas, tá? E aí é só aplicar pra dar esse efeito lindo e super combinando com a nossa perça de hoje. Eu amei. E vocês? Bom, gente, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu simplesmente amei cada detalhe. Beijinhos e até o próximo vídeo.